Meu nome é Ana Paula Alves de Souza, sou mãe do Leonardo Alves de Souza, mais conhecido como Léo Souza. Você saiu do emprego, largou tudo para acompanhar o meu filho no sonho do futebol? Isso, larguei faz mais ou menos um ano e meio que eu não trabalho mais para fora, me dedicando ao meu filho, em busca do sonho dele. Quando tem essas viagens e tal, como é que você faz? Você faz rifa? A gente faz rifa, faz promoção de pizza, sai, ultimamente estou vendendo até a mãe, digamos assim, mas está fazendo todo sacrifício por ele mesmo. Bom, você é a cozinheira do pessoal, vale a pena tudo isso? Vale, vale muito a pena, é muito gratificante, não só pelo meu filho, mas por conhecer a história de cada um dos meninos, a gente fica muito próximo, se sente mãe deles mesmo. Ele costuma viajar sozinho? Não, eu sempre estou junto, sempre estou junto, foi uma vez sozinho para Nova Andradina, num campeonato que teve em Mato Grosso do Sul, mas foi a única vez sozinho. E assim, quando ele fala do sonho dele de ter jogador de futebol e tal, como é que é para vocês em casa? A gente tenta trabalhar que, assim, ele tem que sonhar sim, mas que ele precisa estudar também, porque o estudo é em primeiro lugar, sem estudo a gente não é nada. E assim, a gente tenta passar para ele confiança, que nós temos muito orgulho dele lá em casa, e estamos aí. Mãe, mãe é para isso, pai, todo mundo ajudando, as vós, vô, todo mundo aí, juntando tudo e fazendo o que pode por ele.